Boa noite pra todo mundo. Hoje a perícia esteve na casa onde o assassino confessou ter escondido o corpo da adolescente morta em 2019. Rei de Mar Silva Santos, que já estava preso pela morte de outra adolescente, Luana Marcelo, confessou o assassinato de Thaís. Até o fim de semana, os exames podem confirmar se a ossada encontrada hoje é mesmo dela. Era nesta casa que Thaís morava com a avó materna, tios e primos, quando desapareceu. A senhora de 64 anos prefere não mostrar o rosto, mas fala da saudade da neta que tinha apenas 13 anos. A Thaís era tranquila, sabe? Não saía muito pau, porque eu não gostava de deixar ela sair pau. Alguma vez ela saía pra casa das amiguinhas dela e depois eu ia trabalhar. Mas logo ela voltava. Thaís desapareceu em agosto de 2019. Ela havia saído de casa na companhia de uma tia pra buscar uma prima que voltava da escola em um ponto de ônibus. Em frente ao local havia uma feira. Thaís se afastou pra ir até algumas bancas e nunca mais foi vista. A família chegou a acreditar que Thaís havia fugido de casa. Mas as esperanças acabaram em novembro do ano passado, quando uma outra menina, Luana, de 12 anos, também foi assassinada aqui no bairro. Pensava que aquela vez ela tinha fugido. Aí, do dia do carro da Luana, aí que eu pensei, deve ter sido aí que matou. Aí, deu um desespero, né? Em novembro passado, a morte brutal da menina Luana Marcelo, de apenas 12 anos, chocou o país. Ela saiu de casa pra comprar pão e não voltou mais. Durante as investigações, a polícia apurou que Rei de Mar Silva Santos, de 31 anos, convenceu Luana a entrar no carro dele acreditando que o assassino iria pagar uma dívida pro pai da menina. Era tudo mentira. Rei de Mar matou Luana estrangulada e ainda atiou fogo no corpo antes de enterrar no quintal da casa dele. Eu senti a dor da mãe dela, que a minha já estava desaparecida, eu senti a dor dela, já comprovou, disse que foi ele, né, que fez isso, mas eu quero que ele paga. Ah, mas ele vai pagar. Nesta semana, Rei de Mar, preso pela morte de Luana, confessou ter matado Thaís. E mostrou à polícia onde o corpo estava enterrado. A casa fica em frente ao local da feira em que Thaís foi vista pela última vez. No imóvel, a polícia encontrou uma ossada que vai ser periciada para confirmar se é mesmo da menina. Nós viemos e fizemos todo o trabalho. De fato, foi encontrada uma ossada humana. E agora nós partimos para as etapas seguintes. Foi feita a perícia criminal de local, a qual nós encaminhamos a equipe, tanto da divisão de perícias externas, quanto uma unidade especializada na análise de ossos, de odonto legal, a SAFOL, da nossa unidade de medicina legal. E o corpo agora vai justamente para a polícia científica para os procedimentos de identificação. Magno, mesmo perfil de vítima, mesmo modus operandi, se investigar, acha mais vítimas. Tem todo o cheiro de assassino em série. Sabe o que é decepcionante, desconcertante? É que se tivessem descoberto esse crime de 2019, Luana, aquela menininha de 12 anos, estaria viva agora. Com certeza.